Oi, gente, tudo bem? Ai, que delícia! Mais um vídeo pro nosso canal. E hoje a gente tá seguindo sugestão, uma sugestão muito legal de alguém que faz parte do nosso canal, de uma pessoa que é dona do nosso canal também. A ideia da Ana Paula Lima. Você lembra a ideia que você deu, Ana Paula Lima? Pois é, uma entrevista com a Rebeca Abravanel, minha irmã. Tão curiosos pra saber o que vai dar essa história aqui? Hoje a gente vai brincar de quem é mais provável. Dá uma olhadinha. Oi, Rê! Oi! Tudo bem? Tudo! Oi, gente, do canal da Sil. Onde eu olho? Ali. Oi! Oi, Ana Paula! Ela que pediu que fizesse uma entrevista, não, mas que fizesse uma brincadeira com você, que fosse uma coisa descontraída entre irmãs. Então a gente vai brincar hoje de quem é mais provável. Ok, vambora! Você tem a sua coquinha. Gostei, minha primeira entrevista no YouTube. Adorei! Olha só, ela tá batizando hoje, hein, gente? Olha aqui, você vai mostrar quem é mais provável. Se é você ou se sou eu. Combinado. Tá? Você tem a sua coquinha. Tá bom? Podemos? Podemos. Então vamos lá, gente. Rê, quem é mais provável ser mais do Minhoca? Eu ou você? Eu. Eu. Confesso que sou eu. Eu não gosto de dormir. Eu acho que dormir perde tempo. Eu durmo o suficiente pra estar bem descansada, mas assim, não preciso dormir 10, 15 horas, passar a noite inteira, o dia inteiro dormindo. Não, eu não consigo ser assim, você é assim. Mas é fase. Tem fase que eu sou mais do Minhoca, gosto de dormir durante o final de semana até mais tarde, fase menos. Eu atualmente tô na fase de dormir menos. Tá bem agitada a vida? Tá mais agitada. É, mas eu gosto de dormir pouco mesmo, porque é bom viver, né? É bom viver. De vez em ficar dormindo. É. Tem que dormir o suficiente de 6 a 8 horas no máximo. Passou disso, sua cama começa a falar, levanta aí, minha filha. E outra coisa, eu não tenho filhos também, né? É, eu tenho. Você tem filhos, você acorda, você tem coisas pra fazer, então, tipo, não tem como ficar de deitada. Tá aberta pra dormir agora. Quem é mais provável ter dado mais trabalho na adolescência? Não. Eu? Nem bem. Eu? Você tem certeza disso? Sim, eu era muito santa. Eu também. Gente, eu era uma fofa, eu tinha pavor do meu pai e da minha mãe, entendeu? Eu tinha medo dos dois. Eu nunca ia pedir gênero. Nem eu. Eu... Eu... Eu não saía pra balada. Eu sempre namorei. Eu também. Eu comecei a namorar com 17 pra 18 anos. E aí você? Crim, 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 crim. 15 e 16. As viu? Então será que quem deu mais trabalho, eu não ia pra balada. Eu acho que nós duas a gente foi bem santa. Muito, as duas. Comparado com a geral, assim, com a canela lá de casa, com a mulherada lá em casa. Eu acho que, de verdade, eu acho que a gente sempre foi as mais santa. É, a gente tinha medo do nosso pai e da nossa mãe, a gente respeitava pai e mãe. Não, diferentemente. Quero citar o nome Patrícia, né? Mas não. Então, né? Mas elas fizeram todas as bagunças que nós fizemos. Que a gente não fez. Boa, assim a gente se comportou. Agradeça, papai e mamãe, por favor, as filhas exemplares que vocês têm anjinhas. Sério, a gente foi as únicas que não repetiram de ano. Não, eu não repeti. Então, eu nem fui expulsa da escola. E nem fui expulsa da escola nenhuma. A gente foi até o final, não é? Até o final. Firme e forte. Firme e forte. Gostei disso. Quem é mais provável esquecer datas de aniversário das pessoas da família? Eu não esqueço de ninguém, gente. Eu lembro, a gente tem grupo, eu vou lá, dou parabéns, dou mensagem pros filhos. Eu tô sempre antenada nos aniversários da família agora, né? Eu esqueço até que dia é hoje, gente. Então, assim, dá mais aniversário. Eu lembro ele no grupo, quem colocou parabéns, eu parabéns. Gente, há um mês eu estou esperando por esse dia pra te parabenizar. Ela vai na onda, ela fala, parabéns, nossa, que dia feliz, vamos comemorar, onde vai ter festa? Ela é bem assim mesmo. Eu comparei. Mas, gente, um segredo aqui dela, ela sempre agita aparecer, ela nunca aparece, é impressionante. Fala, gente, Rebeca, você vai? Vou, vou, claro que eu vou, assim, vou, vou, vou. Ela não aparece. Ah, pior que assim mesmo, é tudo bem, a gente tá tentando melhorar. Nessas áreas da minha vida, entendeu? Comparecer. Comparecer, né? Você tem que ser um pouco mais família, né? É, comparecer nos eventos familiares. Ela é menor, pode, é, mas tá certo. Às vezes eu gostaria de ser como elas, mas tem eventos que são muito chatinhos, mas enfim. Quem é mais provável rir em momento errado? Você também? Olha aqui, sim, eu rio nos vários momentos. Tem horas que você fala, cara, não dá pra rir. Você tá lá, né, vamos supor, num velório. Você tem que estar com cara séria, mas, cara, às vezes a gente começa a conversar, te dá vontade de rir. Pronto, você riu. E aí todo mundo faz assim, né? Olha pra tua cara, tipo, você tá num velório, você tá rindo de quê, né? Mas enfim, você assim também riu. Eu tenho o maior problema de risada. Elevador, entrou no elevador. Problema, eu olho pra baixo, porque eu tenho vontade de rir. E vários outros momentos, até no Roda. Onde não dá pra rir, naquele momento, rir. A minha sorte é de ter problema ao vivo, porque eu tô com vontade de rir, gente, eu tô risada mesmo, porque vocês não têm noção o que que é, o que acontece por trás das câmeras, né? Sim. A minha produção é uma bagunça. Eles fazem muita bagunça. Não uma bagunça de desorganizado, mas é uma produção espirituosa, animada e tudo mais. Então eles fazem coisas e eu não dá. É ao vivo, eu dou risada mesmo, não tô nem aí. Às vezes eu dou tanta risada que eu começo a tossir. E aí eu dou mais risada ainda, porque eu começo a sufocar, né? Eles me deram um ventilador no Roda, quando eu começo a rir, um Hello Kitty. Começou a rir, traz ventilador, dá dois minutos, eu me acalmo, e aí continua. Mas isso vai pro ar? Não, né? Deveria. Não, né? Gente. Eu com o ventilador da Hello Kitty, esperando passar o riso, e aí sai, não dá pra ir pro ar. Isso deveria pro ar? Claro que dá, é espontânea, como se fosse alguém. Bastidores. Bastidores, ó. Próxima pauta que vocês quiserem, a gente pode fazer um bastidor com a Rebeca Bravanel, lá no Roda Roda. No Roda Roda de Oquiti. Quem é mais provável chegar atrasada em conto de família? Eu. Gente. Ou ela não vai, normalmente ela vai, mas ou ela chega, tipo, cheguei, gente. Ela chega, tipo, nem briguem comigo, porque eu cheguei, tô aqui, entendeu? Eu já tô fazendo a minha parte, não é? Ai, meu amor, eu atraso em conto de família. Se fossem eles com compromissos, olha, eu, porque eu não consigo, eu jamais moraria na Inglaterra, porque todo mundo ia me xingar, eu não consigo chegar. Mas assim, você é pontual em tudo, Sil, super, não é igual. Não, eu sou, eu sou responsável. Você é mega certinha nas coisas. É, eu sou. Tudo, você vai lá, se compromete, você faz, na alimentação, na ginástica, nos horários, você é bem certinha. Eu sou. Quem é mais provável ter dado mais trabalho pro papai? Eu? Eu, eu não. Eu, trabalho. Ai, eu... As duas, vai? Ai, vamos então, vai. Eu acho que a gente já tem conhecido em algumas coisas, as duas. Eu acho que a gente não deu trabalho. Preocupação? Preocupação, sabe? Porque como a gente pensa muito igual, né? A gente tem essa coisa de tá aqui, de repente tá lá e sem avisar, sabe? Aquela coisa de eu sou dona do meu nariz. Então eu acho que meu pai fica mais preocupado, mas não trabalho, né? Eu acho que não é trabalho, é preocupado, sim. Eu acho que a gente não deu tanto trabalho. A gente sempre teve muito respeito pelo nosso pai, mas a gente não é muito de dar satisfação, né? Eu acho que eu dou mais que você, talvez. Será? Eu acho. Pode ser. Eu dou mais satisfação com o papai, principalmente. Você se abre mais, você conta a vida inteira. Você não tem problema em contar a vida inteira. Não, meu pai se tornou meu amigo. Você, né? Eu conto, mas você conta mais. Eu conto mais. Conta. É que eu tenho, acho que eu criei uma licença. Tipo, ele sabe muito mais coisa da sua vida do que ele sabe da minha. É. É, muito mais. Você fala muito mais. É, eu falo. E eu acho que ele gosta. Eu falo, eu conto detalhes. Eu sou mais detalhista das minhas situações, assim. Sim. Tanto que ele fica livre pra me perguntar e me pergunta de boa. É verdade. Como se eu estivesse perguntando pra um amigo, assim. Sim. É legal, assim. Relacionamento que eu criei com meu pai. Quem é mais provável ser tímida? Não. Eu acho que tem. Você, eu acho. Eu sou muito tímida. A gente não parece, mas eu sou. Mas depende, né? Eu sou uma... Você é tímida. Sou muito. Muito, muito. Se tem alguma situação estranha, assim, no ar, eu fico vermelha. Eu acho que é mais tímida que eu. Eu fico mais constrangida, assim, sabe? Às vezes alguém faz alguma brincadeira comigo até me engrenar, assim. Me recompor. Me recompor. Vai um tempo, então... Silvio, sou eu. Lá vai, lá vai. Quem é mais provável comer mais? Eu? É que vocês falam que eu como muito, mas não é verdade. Gente, ela vive beliscando. Ela não come realmente não de quantidade, mas ela belisca, 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 belisca. Ela fica beliscando coisinhas, entendeu? Quando você vê, ela já fez uma refeição só de um belisco. Eu acho muito injusto ter essa fama, mas tudo bem. Mas é... Eu estou sempre beliscando? Muito! Você pega pedacinhos das coisas e vai provando, assim. Ela tem um doce desse tamanho. Ela vai lá, pega um tequinho do doce e prova. Aí tem um outro que ela quer provar, ela pega só um pouquinho e prova. É que vocês vivem de dieta. Você está sempre de dieta. Eu estou sempre de dieta. Tipo a Patrícia, vocês estão sempre de dieta. Sempre. A dieta da lua, do abacaxi, do morango, do ar, da planta, sei lá. Eu já perdi a conta. Eu já parei de acompanhar os tipos de dieta, do vendo o sol da lua, do meu Deus do céu, sei lá. Eu também magra desse jeito, né? Mas, gente, antes dessa gravação, ela bateu uma pratada que eu fiquei com inveja, tá? Mas ela come certinho, sabe por quê? Essa coisa de beliscar, você passa a vontade do doce, por exemplo. Você não come o doce inteiro, mas você pegou um tequinho e tá certo. E ela vive beliscando. É fina, tá? Porque ela degusta, ela não come. É, degusto. Quem é mais provável ser mais baladeira? Olha. Não. As duas, vai. Gente, entrem lá no meu stories, no meu Instagram, e vejam as minhas postagens. Ou é no meu sítio, ou é em casa assistindo DVD com as minhas filhas. Não, é que assim. DVD é ultrapassado. Depende. Agora, ela tá sempre num show, tá sempre num jantar com as amigas, tá sempre na rua, tá sempre fazendo alguma coisa. É assim, quando você tá solteira, você fica mais baladeira. Solteira. 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 Solteira, solteira. Então, quando você tá solteira, você fica mais baladeira. Mais roeira, né? Você sai mais, você vê mais gente. Você tem que ser circula. Em vez de ficar em casa sozinha, circula. É. Porque você também tá solteira, não tá? Tá feio que o pessoal tá aqui. Sou todo mundo, a mulherada que tá solteira. O que tá acontecendo aqui por trás das casas. É casado. Mas, então, vocês sabem, casado, você fica mais em casa, namorando. A gente tá solteira, a gente sai mais. Então, ultimamente, eu tenho saído mais mesmo. Eu tô com um pouco... Na verdade, eu tô indo mais em show e aniversários, assim, de amigos. Vou, fico com minha galera, com minha turma, sabe, gente? Mas sair mesmo pra balada, ainda não tô afim, não. Não tenho preguiça. Na verdade, é muita preguiça que eu tenho. Show é mais legal, entendeu? Você vai lá, curte show, não é? Eu também gosto muito mais de show. Gosto muito mais. Você vai lá ou sai pra jantar pros amigos, uma coisa mais tranquila, assim. Também já tu burra velha, né? Não tem mais idade pra ficar ainda em baladinha. Putz, putz, putz. Não. Você não vai me encontrar em balada. Agora show, sertanejo, então. Tá igualzinho. Né? Sim, também. Gostou? Gostei, adorei. Acabou? Venha mais vezes. Acabou? Tá, só me convidar. Ah, que pena, acabou. Mas seja sempre super bem-vinda. Se quiser fazer o nosso canal de novo, será super bem-vinda. Obrigada. Olha, um dia, se você autorizar, a gente pode gravar o bastidor do seu programa. Sim, tá. Fechada. Então, pronto. Eu sei que ia ser mais uma pauta aí pra vocês, mas pronto. Ela deixou a gente gravar o bastidor do Roda Roda Jekiti. Olha que legal. E um beijo pra todos os seguidores da Sil, que vocês continuem assistindo esse canal, que tá fazendo o maior sucesso. E fiquem ligados que tem sempre uma novidade por aqui. Olha, gostei. Vou contratar ela pra fazer propaganda pro nosso canal. Ana Paula, muito obrigada. Ana Paula Lima, muito obrigada pela sua ideia. Nós curtimos muito aqui. Ficou muito legal isso aqui. Gostei também. E olha só, se você gostou, dê seu like. Eu dou meu coração pra você. Gostou muito. Sempre quis fazer isso. Se você gostou, dê seu like. Com o que é que quer o negócio de história. Dê seu like. Dê seu like. Eu dou meu coração pra você. Gostou muito. Gostou muito. Compartilha. Compartilha. Gostou mais ainda. Gostou mais ainda. Peça pros seus amigos se inscreverem no nosso canal. Peça pros seus amigos se inscreverem no nosso canal. Eu acho que mais uma pessoa que vai ter canal aí na família. Gente, eu tô sentindo isso. Eu tô sentindo isso. Gostou? Curta. E coração, não quer? Gostou? Gostou? Curta. Eu dou meu coração pra você. Gostou muito. Gostou muito. Compartilha. Compartilha. Gostou mais ainda. Gostou mais ainda. Peça pros seus amigos se inscreverem. Peça pros amigos se inscreverem no nosso canal. Gostei. E é sempre nosso, porque não é só meu, né? Nada é meu. Meu Instagram não é meu, meu canal não é meu. É nosso, de você. Meu presidente que te segue, que gostam de você. É sempre nosso, porque eles que fazem o nosso trabalho. Muito obrigada, viu? Obrigada, Sil. Tchau. Tchau.